Se você gosta do perfume Coco Mademoiselle de Chanel, mas acha ele muito caro, você tem que assistir esse vídeo até o final. Eu trago três opções de perfumes muito mais baratos que o famoso perfume de Chanel e que lembram bastante o Coco Mademoiselle. Vem comigo conhecer. E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros? Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. Hoje eu trago três opções de perfumes que lembram o Coco Mademoiselle de Chanel. São dois importados e um perfume nacional muito mais baratos que esse super clássico da perfumaria feminina fabricado por Chanel desde o ano de 2001. O Coco Mademoiselle Eau de Parfum. É um perfume extremamente versátil, perfume para o uso no dia a dia. Perfume que, assim, é campeão em elogios quando a gente fala de perfumes femininos. Todo mundo gosta, todo mundo elogia. É o tipo de fragrância que a mulher que tem na coleção nunca vai deixar de ter. Quando acabar um frasco, compra outro. Como aconteceu com a minha filha Bárbara. Ela deixou esse daqui faltando quase nada aqui para a mãe dela. Foi para Santos e já levou um frasco novo. Ela já tem um frasco novo que já deve estar mais ou menos por aqui. Olha, minha filha é fã dessa fragrância. Minha filha tem 23 anos de idade. Tem muita gente que diz que o Coco Mademoiselle é um cheiro um pouco mais datado. É uma fragrância focada para mulheres adultas ou de... Que tem um pouco mais de idade, não é para jovenzinha. Cara, nada a ver isso, gente. Minha filha tem na casa de 20 anos. Ela recebe muitos elogios utilizando o Coco Mademoiselle Eau de Parfum. O clássico de Chanel. E também recebe elogios usando essas três versões aqui mais baratas que lembram demais o perfume de Chanel. Então se você quer saber, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever no canal. Já deixa o like, já clica no sininho para receber as notificações. E vem comigo conferir as dicas que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, eu começo pelos perfumes importados. As duas fragrâncias importadas que são um pouco mais caras. E deixo o perfume nacional mais barato por último para vocês, tá bom? Primeiro que eu mostro é esse daqui. Cabotini Gault. Perfume importado que custa hoje 230 e poucos reais lá no site Época Cosméticos. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Frete grátis para todo o Brasil. Só vendem perfumes originais. Pode comprar tranquilamente, tá? Ele traz essa mesma combinação que está presente aqui no perfume de Chanel. Que é uma saída mais cítrica. Esse lance meio tangerina, meio laranja. Usa cortes florais assim de coração. O patchouli que está presente na secagem. Ele é um perfume mais sintético que o Coco Mademoiselle. Então, obviamente, esse perfume tem mais qualidade de ingredientes, de matérias-primas e tudo mais. Só que ele é um perfume que fixa muito bem e lembra bastante o Coco Mademoiselle. Eu diria para vocês que ele tem uma certa agressividade maior que o Coco Mademoiselle. Que passa uma suavidade, uma delicadeza. Embora seja um perfume que fixe e projete muito bem, o Cabotini Gault, ele tem uma característica um pouco mais áspera, né? Não é tão redondinho quanto o perfume de Chanel. Mas o preço vale muito a pena. Muita gente que sentir esse perfume, ou talvez a maioria das pessoas que sentirem essa fragrância em você, vão achar que você está usando o perfume de Chanel e num preço extremamente mais acessível. O legal é que ele fixa muito bem, ele projeta muito bem. As pessoas notam essa fragrância. E mesmo sendo um pouquinho mais pesado que o perfume de Chanel, ainda assim tem grande versatilidade, tá? Você pode utilizar no dia a dia, não tem problema, tanto no calor, quanto em climas mais amenos. É perfume para você utilizar o ano todo, num preço muito acessível. E é um perfume importado, né gente? Muitas vezes a pessoa não gosta de usar perfume nacional, quer usar um perfume importado, ou tem sonho de ter um perfume importado, mas acham todos muito caros. Esse daqui você pode apostar. Barato, boa qualidade. E olha, se você gosta desse perfume de Chanel, eu posso garantir para você que você vai gostar demais do Cabotini Gault também. O próximo perfume é esse daqui, pessoal. De Adolfo Domingues, perfume importado, água fresca, rosas blancas, tá? Essa fragrância, ele tem um volume um pouquinho maior que o Cabotini. Aqui nós temos 100ml e aqui 120ml. Só que isso, por um lado, é uma vantagem, você tem um pouquinho mais de fragrância para borrifar, mas ele não fixa tanto na pele quanto o Cabotini Gault. Então, fica meio que elas por elas. O preço dele é convidativo, normalmente entre R$210 e R$260, varia muito de onde você comprar, você tem que dar uma pesquisada no Google. Esse daqui, infelizmente, não tem no site Época Cosméticos. Então, você vai ter que procurar em outros sites aí, mas é um preço convidativo. Ele é mais fresco que o Cabotini Gault, e ao contrário do perfume de Chanel, ele não tem aquela saída tão laranja, tão tangerina. Ele é mais cítrico, é puxado para limão. Ele tem um lado mais alimonado, um cítrico mais cortante. Ele mistura um pouco flores brancas com um toque de rosa também, mas a base vai ficando cada vez mais parecida, com um patchouli, um toquezinho de baunilha. Ele tem esse frescor da saída. É um perfume mais revigorante, mais energético, mas vai ganhando contornos de Coco Mademoiselle ou de Parfum no decorrer da evolução. Então, se você gosta do Coco Mademoiselle, mas de repente acha ele muito intenso, por alguma razão acha que a secagem dele tem muito patchouli, gostaria de algo mais refrescante, esse perfume aqui pode fazer realmente a sua cabeça, tá? Ele tem esse lado cítrico mais evidente, ele é um perfume mais focado para o uso no verão, no dia a dia, mas você tem que entender que ele não fixa tão bem na pele. Você vai precisar reaplicar ele pelo menos a cada 5, 6 horas para ter uma fragrância mais acesa na pele. Se borrifar na roupa, ele fica um pouco mais de tempo te acompanhando aí no seu dia a dia de trabalho. Mas normalmente você vai sentir falta daquela sensação de perfumação mais intensa. E aí vai procurar reaplicar mais vezes. O bom é que ele tem 120ml. Então você pode sentar o dedo no borrifador sem dó aí, que vai ter um perfume fresco. É como se fosse uma versão ou fresh do Coco Mademoiselle ou de Parfum. Lembra demais também. E o último da lista é o mais barato. Fique-se e projeta pra caramba. E você pode escolher duas versões de 60ml ou de 100ml. Tem essa vantagem também, tá? É o F da empresa Tera Cosméticos. Minha filha é fascinada nessa fragrância aqui, tá? Ela usou mais ou menos uns 5 frascos do F da Tera Cosméticos. Muito mais do que ela usou já o Coco Mademoiselle. Isso eu posso garantir pra vocês. E ela sempre tá mostrando lá no canal do YouTube dela. Ela tem um canal sobre perfumes no YouTube também. Você pode assistir depois aí. Ela sempre fala do F. As diferenças desse perfume da Tera pro perfume de Chanel ficam mais concentradas no início, tá? Você tem um início um pouco mais ardido. Às vezes um pouco azedo de início. Mas não é algo desagradável, não. É que ele realmente foca muito na performance, no desempenho. Então a saída dele é meio brutal. Não tem aquele frescor, aquela delicadeza, aquela sutileza que tem o Coco Mademoiselle. Aqui você tem alguns acordes cítricos de bergamota que fazem às vezes da laranja, da tangerina. E aí, gente, já vem com muito patchouli, já vem com uma junção de jasmin com rosa, já tem um perfume muito mais terroso também. E mais ou menos depois de uns 20, 30 minutos, quando ele dá uma sentada na pele, aí você nota que realmente ele é extremamente similar ao Coco Mademoiselle. Então se você borrifar essa fragrância, achar ele muito intenso, pesado, muito agressivo, calma, espera um pouquinho, fica sossegada. A partir do momento que você se agituar, se acostumar a ele, ele vai ser o perfume da sua vida, se você é fã do Coco Mademoiselle ou de Parfum, tá? Ele fixa muito, o preço dele é muito legal. De 60ml custa R$ 79,90. E o de 100ml custa R$ 139,90. E ainda tem um cupom de desconto lá, vou deixar aqui na descrição pra vocês. Então, assim, a relação custo-benefício do UF é maravilhosa. Quem usa não fica sem, e é o tipo de fragrância que você vai levar por toda a vida. Porque é um perfume que vai servir como assinatura, que vai te render elogios pra caramba. Entre os contratipos que a minha filha Bárbara utiliza, o mais elogiado é o UF da Tera Cosméticos, é meio que uma assinatura dela. Todo mundo sabe quando ela tá chegando. E normalmente as pessoas sentem o perfume antes dela chegar no ambiente. De tão potente, tão poderoso que é o UF. Olha só, já tá na metade do frasco. Daqui a pouco eu tenho que encomendar outro. Oh, meu Deus, essa menina vai me falir, viu? Então, se você gosta muito do Coco Mademoiselle de Chanel, ficam essas alternativas pra vocês. Os dois importados e o nacional mais barato também, que tem excelente qualidade, beleza? Links na descrição pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo, não deixa de se inscrever. Deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações. E eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau, gente!